Cocred, uma história com 40 anos de sucesso. Para começar, um banco que abre às 8 da manhã, já facilita a vida da gente. Em 8 horas você chega aqui e você consegue pagar um GTA e tirar seu atestado. Então a gente vê que a rapidez em tirar um financiamento é completamente diferente de um banco comercial normal. Você está isento de todas essas taxas, fornecimento talonário, sem nenhum problema, tem sido muito bom para a gente. E tem mais facilidade, tem mais, assim, a gente vem assim que as portas estão abertas, né? E a gente resgata aquele estilo de banco antigo, onde você se sente em casa, todo mundo conhece você, sabe seu nome, toma um cafezinho, fala com o gerente. Conheça a Cocred e descubra por que ela é hoje uma das três maiores cooperativas da América Latina. Todas as minhas outras contas eu cancelei, só trabalho com a Cocred. É assim, seguro mesmo, dá para ficar tranquilo. No Cocred eu confio. Eu assino embaixo. Cocred é muito mais que crédito, é credibilidade.